A CIDADE NO BRASIL 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 Um pôr de soffa, água e fogone, é nada de ilusione. Estorado, não somos gelosos, é verdadeiro de esta canção. E vamos cantar, como cantamos nós? E aí, Jamaica, tudo se torcerá. Se quer me que volante Brindisi, sui bicchieri. Saia a pãe, tudo se torcerá. E aí, Jamaica, tudo se torcerá. Brindisi, no caral, caral. Brindisi, no caral, caral. O caral, caral. Bila começando. Irlandale. Brindisi günstig. Brindisi, Garden bajaria. Brindisi, Garden bajaria. Saia daimera. Transcrição e Legendas Pedro Negri